Todo dia é de festejar, agradecer, agir e sonhar Sempre em frente, vida é paixão, o nosso guia é o coração Escolha a paz e mais carinho, com amor, nada está sozinho Ser feliz é renascer de novo, meio norte, meio norte No meio do povo No meio do povo No meio do povo No meio do povo